Na próxima semana, o Jornal da Justiça, segunda edição, vai exibir uma série de reportagens especiais produzida pela equipe do Superior Tribunal de Justiça sobre direito de família. Você conhece os direitos do casal depois do casamento e depois da união estável? Há quanto tempo o casal está junto? Se eles moram juntos ou não? Se eles têm filhos ou não? E se o casamento não deu certo, a separação não precisa necessariamente ser mais uma dor de cabeça. Dependendo do caso, pode ser feita até em cartório. Libertada, sim, de um casamento que não tinha dado certo. É, mas se o casal já teve filhos, terão de tomar decisões sobre a guarda dos menores. No fim do ano passado, foi aprovada a Lei da Obrigatoriedade da Guarda Compartilhada. Só que em alguns casos, a Justiça pode entender que os filhos devem ficar apenas com o pai ou com a mãe. Eu quero que o meu filho permaneça comigo, fique durante a semana comigo, tenha rotinas diárias comigo. E que ele visite, pegue o filho dele para conviver com ele, quando ele achar que deva. Casamento, união, separação, tipos de pensão, tipos de guarda. Para alguns, um sonho. Para outros, um pesadelo. Mas a Justiça sempre pode facilitar as coisas. Acompanhe na próxima semana a série especial produzida pela equipe da TV do Superior Tribunal de Justiça, Direito de Família. As reportagens podem acabar com as suas dúvidas e, quem sabe, te ajudem a tomar a melhor decisão. E ative o consensivo. Legenda por Sônia Ruogue